Estás a gostar de ser líder? Sim, estou a gostar, mas não gosto que me faltam a respeito e que quando estou a dizer alguma coisa é que não me escutem. E achas que irão despedirão? Não, às vezes não querem ouvir. Às vezes querem, não sei, falem todos por cima uns dos outros e eu acho que isso já tem tempo suficiente para a gente não fazê-lo. Eu acho que eles escutam. Ah, sim, a toda a gente está a falar uns em cima dos outros e eles escutam. Mas eles fazem-se com toda a gente. Mas isso não é justo. Quando eles são líderes eu pelo menos não o faço. Não falo por cima, deixei-me. Pois, mas nem todos são como tu ou não tu não és como todos? Pois não, mas olha, hoje eu estou num dia que... Mas também não precisas de te irritar. É normal que eles têm de ouvir-te, mas já viste, olha a Andrea, como é que ela fica também. Sempre que dá o mal a qualquer coisa que ela não... Eu entendo perfeitamente. Foi de jogo de ser líder. Ah, eu também estou de jogo de ver. Também que estou desejosa de ver. Ah, acredita. Mas eu acho que estás bem. O que foi? Não, não diz isto. Eu estou desejosa de ser líder. Estou com muita confiança para ser líder. Mas quem está a dizer que está com a mal? A minha liderança? Ninguém está a falar de ti. Eu estou-te a perguntar, homem. Não, eu acho que tu é que estás a levar um bocado a sério isso das pessoas e podes estar a ser um bocado exigente. Não precisas de... Exigente demais. Não precisas ser exigente demais. Então vai deixar as pessoas fazerem o que quiserem? De ir atrás, olha, faz isto, olha, faz isto. De ir atrás, não. Fala com todos. É o que estou a fazer. E se... Eu não digo faz isto, eu não mando. Eu digo, olha, podes fazer isso, podes começar a se querer fazer aquilo. Se as pessoas não fizeram, o problema é delas. Tu não vais ser, tipo, má líder porque eles não fizeram. Tu não podes obrigar ninguém. Pois não. Ah, eu tenho obrigado alguém a fazer alguma coisa. Não, mas, tipo, eu já ouvi, por exemplo, a Jéssica dizer que parece que estás a falar, tipo, em tudo, 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 tudo. E tu não tens de falar, tu tens de falar as coisas de liderança e não te precisas de te preocupar, por exemplo, com as cenas do... Com as cenas das pessoas lá fora, lá ao fundo. Tu não te ías a preocupar com isso sequer. Mas eu disse... Isso é do Big Brother, não é do líder. Está bem, mas eu disse, a Andrea disse, acho que mais alguém falou sobre isso. Está bem, mas não fales nesse sentido, não fales como líder, falas como concorrente. Tu não tens de dizer tudo e falar de tudo, entendes? Ora, e a Joana, está onde? Sempre do milá. O quê? Eu não percebi. A Joana sempre do milá. Ah, sim. E disse, não aconteceu, visto não acontecer nada, sim. Não sei porquê que o pessoal deduz as coisas e julga antes de perceber. Bem, eu entendo. Se calhar também deve ter falado de uma maneira que lhe pareceu que eu estava a negar, mas eu não estava a negar realmente. E aí, eu não entendo. Obrigado.